Fala aí amigos do canal TV no meio da rua, olha só na nossa saga sobre a capital do Brasil. Estamos aqui na DF-002, na TV-02, um dos eixos que interliga a parte baixa do plano piloto. E nosso destino hoje é o Aeroporto Internacional de Brasília. Vamos até lá para você conhecer aqui essa rota dentro de Brasília. Nós acabamos de sair, cerca de bem quilombo para trás aqui, eu até lancei um short sobre o vão do rodoviador 3. O terminal rodoviário, o centrão de Brasília, mas vai ter um vídeo específico para a rádio que é tranquilo. Então, só para posicionar, nós largamos bem aqui a Espanhola do Mistérios. E estamos numa marco aeroporto. Logo nessa, da DF, essa pista central aqui, ela tem velocidade maior, esse é o grande eixo aqui de Brasília. E da outra vez que eu filmei, eu filmei externo, eu filmei do eixo de cima aí, olha aí, foi a coisa que tem, foi o de cima. Então, eu passava por lá, por cima dessas pontes aí. E aqui, olha, nós estamos vendo alguns conjuntos residenciais. Então, tem, olha só, essa grande pista central aqui com três faixas subindo, três faixas descendo. E tem, da lateral ali, duas faixas subindo, duas faixas descendo. E aqui também tem duas faixas descendo, duas faixas subindo. Brasília, Brasília tem plano, olha aí. Só que, não aqui na capital, tá? Aqui na capital é um pequeno declive em direção ao lado paranuado, de todos os lados. Isso vai ser muito bem, né? O tratamento aí de árvores, viagens, centro, conceito, processo, mobilização da cidade. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. As vias laterais aí, a velocidade é 61 grama, já no eixo principal, a velocidade é 89 grama. Então, nós vamos seguindo. Um aeroporto aqui, vamos lá, vamos lá. Eles não conseguem mudar de faixa Outra passagem aqui Mesmo com tantas faixas Isso é um Deixa eu ver se dá pra Ataque E uma das passagens Estação de metrô Cadê? 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 Bom Na verdade eu estou finalizando aqui Mas nós estamos chegando aqui no final do eixo Vamos então seguir em frente A saída som E vamos continuar A gente atravessa uma parte baixa Eu acho que esse trecho aqui é só um pântara Se não me enganar Mas atualmente eu vou circular aqui e tal Pegamos o ônibus pulando Saímos com o ônibus pulando Aí eu vou Esse cara Aquele ano sem pôr O cara na frente Ó, estamos caminhando O outro caminhando Vai ter um interesse e vai Assim é a vida Vamos direto Velocidade alta E passar por baixo de outra rodovia E não sei por que cargas d'água Aqui em Brasília As rodovias mudam de nome Depois de certos encontros Por exemplo Até ali era DF-02 Agora aqui já é DF-47 Então Enfim Vai pensar de projetar diferente Não é mais, não é mais Quando eu disse Sobre uma pontinha do lago Paranoá Mas na verdade aqui é só Ótão Exatamente assim Tem muito do belíssimo Lá do Paranoá E aí Vamos ver aqui Vamos em frente Passando o torneio Sobre outra rodovia E aqui no aeroporto De Brasília Tem uma Tem uma A característica interessante Aqui o aeroporto Ele foi montado Mais ou menos Do lado de Brasília Vamos assim dizer Então a rodovia Para chegar nele E ele tem duas grandes pistas Com o terminal No meio E aí Quando a gente chega E quase estou chegando Na verdade A gente dá um Um pequeno balão Vocês vão ver Que a estrada vai voltar Aqui agora Vou entrar Na esquerda E aí diferente Por exemplo Do aeroporto de Belo Horizonte Porque a gente Para do lado A gente passa do lado Existe uma rodovia Passando do lado Do aeroporto de Vitórias Também assim O aeroporto de Congonhas Bom O Congonhas foi engolido Pela cidade Né Esse aqui não Essa rodovia Está de cara Com o aeroporto Então ela se encerra No aeroporto Essa é a via Que chega aqui Por quê? Nesse momento Nós estamos Já no meio Das duas pistas Das duas pistas Principais Do aeroporto Então aqui Que é nomeada Aqui no M1-047 É na verdade A pista Que vai Se encerrar No aeroporto Então do lado Aqui Tanto do lado Quanto do outro Ao fundo A gente tem Uma pista De pouso Será que dá para ver aqui Não dá para ver Eu não consigo ver Nenhum avião Mas já dá para ver As escadas ali Por exemplo E os pequenos Veículos Olha só Vamos dar essa volta Aqui Dentro do Terminal Vamos passar aqui Dentro do aeroporto De Brasília Estou tentando Devagar aqui Mas tem uma galera Na bola Tem um embarque Em cima E um desembarque Embaixo Vamos passar Hoje pelo embarque Aqui Estamos chegando Ao grande Aeroporto De Brasília Aí sim Vai dar para ver Vamos lá Vamos entrar Aí está Com visão Na área de embarque Do aeroporto Dos passageiros Chegando Desembarcando Aqui na parte Superior do terminal Bacana Bacana Só para fechar O vídeo Aqui Fechar Essa aí Lá no fundo Nada para ver O check-in Já E aqui É o final da área De entrada Do aeroporto Lá É uma das Como é que eu vou chamar Uma das naves De embarque e desembarque Do avião Dos aviões Então o aeroporto De Brasília Ele tem uns tentáculos Ligando o terminal A essas pontas Porque afinal de contas O avião não consegue chegar Ah lá Tem uma ponta Que onde Chegaria Um avião Por exemplo Então você Desembarca do avião No alto Sem escadas Aqui a área De estacionamento Espero ter dado Uma Boa noção Do belo Aeroporto De Brasília É claro Que tendo oportunidade Nós vamos lá dentro Beleza? Valeu Um abraço Se inscreve aí No nosso canal E quando eu disse Que a rodovia Termina Eu não pontei Enquanto disso Agora eu sou obrigado Fazer esse balão Aqui Para conseguir Sair É Do Aeroporto Vamos lá É isso aí Gente Valeu Se inscreve no nosso canal Um abraço Até mais De volta Aqui E a 47 Ah Eu podia ter pego Uma pista Grande ali Agora Vou fazer Returgo Aqui Tá bom Tá lá No terminal A minerada Tá lá 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 Tá lá